O resultado deu positivo O meu coração só consegue enxergar você Mas de um lado o grau tá alto De saudade e falta de você E do outro lado só funciona mesmo Com você do lado O meu coração tá com miopia Não consegue te ver de longe da minha vida E o que é que eu faço se o seu abraço A sua companhia é o que eu preciso todo dia O meu coração tá com miopia Não consegue te ver de longe da minha vida E o que é que eu faço se o seu abraço A sua companhia é o que eu preciso todo dia E o que eu faço se o seu abraço A sua companhia é o que eu preciso todo dia